O trabalho também aconteceu no Paraguai. Lá buscas foram feitas, inclusive em uma casa, em um condomínio de luxo. Ah, meu amigo, quando a federal vai pra rua, você pode ter dinheiro no bolso. Você acaba se complicando e o Tribuna da Massa mostra tudo. Vai! Segundo a polícia, a casa que agentes da Polícia Nacional Paraguaia invadem é de um suspeito de ter participação em crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, essa casa de luxo, que fica em um condomínio fechado em Hernandárias, pertence a um brasileiro, acusado de fazer parte de uma quadrilha que comprava drogas e depois enviava tudo à Europa. Até um drone foi usado para ajudar as autoridades a entrarem na residência. Além da casa, os policiais também cumpriram mandados em uma empresa, que fica no Parque Industrial de Cidade do Leste. Foram apreendidas armas e munições. Também foram recolhidos documentos e arquivos que agora serão investigados. A ação em território paraguaio faz parte de um trabalho de cooperação entre a Polícia Federal e a Secretaria Nacional Antidrogas durante a Operação Turf. Seguimos procurando por mais informações que, pelo menos a nível de evidências, são muito importantes para a investigação. A operação ainda não acabou e tudo que for acontecendo, nós vamos atualizando você com a nossa equipe competente de jornalistas, que estão apurando os fatos 24 horas por dia para informar você aqui na tela do Tribunal.